Estamos aqui no Morada do Sol, Rua da Paz. A situação dela que se junta com a lindo Fiorentim, é isso né? Bom, aqui, o que aconteceu aqui, Joel? Aqui há tempos atrás caiu um micro-ônibus de transporte aluno, entendeu? Devido ao declive do calçamento que aconteceu, por falta de tubulação. E por incrível que pareça, continuam nessa situação. Faz quanto tempo que esse acidente aconteceu? Faz dois anos que isso aconteceu. Dois anos e a situação do... Continua assim ó, a sujeita caiu, uma pessoa de moto, um cara, a qualquer momento aqui dentro, quer dizer, os vidros não estão nem sendo pontos de encontro, né? E essa água desce toda da onde? Essa água vem principalmente da falta de não ter saneamento básico, não ter tubulação no calçamento, então ela vem das casas, entendeu, Caco? Que são casas que foram feitas há pouco tempo aqui e não praticamente nem bem planejadas, porque a água vem direto para o calçamento. Aliás, qualquer chuva dá uma enxurrada aqui na Rua da Paz e aqui na... É, e vem tudo aqui ó, tem que pegar um dia que chove mesmo, que vem tudo aqui ó, pedra, vem tudo que vem dessa rua. Bom, já dá para ver aqui as pedras aqui, né? Não, isso não foi nada. A dificuldade dos carros subindo, olha lá. Não, isso aqui, isso não é nada, é, olha, vejam bem. Isso ainda não é nada, hoje está calmo. Vamos dar uma olhada aí no veículo subindo, ó. Sério? A dificuldade dos veículos subindo aqui, ó. Olha só. Vamos subir ali para mostrar os buracos também, né? Olha só, a dificuldade. Uma caminhonete. Uma caminhonete. Vai ter que voltar, olha só aqui. A gente conseguiu um flagra aqui, que mostra muito bem a situação aqui no Morada do Sol. Valeu, né? Tá boa a rua. Não deu para subir. Tá boa a rua aí, né, galera? Já se não vê como é que nós estamos começando a situação. É, mas a gente está lutando aí, Edson, a situação está difícil. Diz que veio 3 milhões para o nosso bar, e onde é que está? Não tem jeito de subir, tem que fazer a volta agora. Vamos fazer a volta aí. Diz que está de caminhonete, né? É, diz que estamos de caminhonete, mas não está assim de caro pequeno. Obrigado, viu, Edson? Obrigado. Obrigado, tudo bom. Cuida do bueiro aí, amigo. Vamos ver. Ah, tem mais o bueiro que ele pode pegar ali, ó. É, fez um problema em cima do outro. Olha aí. A situação dessa Rua da Paz. Uma das principais ruas do loteamento, o Manoel do Sol. Aqui passa o transporte escolar, tudo já sobe. Aqui fica a empresa, um transporte escolar, o cara tem que entrar com o cavão dele, ele sai todo dia daqui, ó. Se de turco. Olha a situação que ele está aqui, ó. Passa aí com uma van aí de dentro. E nós andando, Caco, nós vamos chegar numa esquina onde tem uma creche que sobe ônibus e besta a todo momento. Olha aqui, ó. Quando aquele carro parou, ó. Olha, aquele carro tem que descer, ó. Olha, deu pra... Dá uma olhada. Sinal da... Ele patinou aqui e não conseguiu subir. Aí o prefeito disse que nós estamos fazendo tempestade em copo d'água, né? Venha vindo e nós vamos chegar até onde as vãs, os micro-ormes sobem todo dia. Vou trazer alunos até uma creche aqui. Olha aqui, mais uma situação muito precária. Olha. O tamanho do buraco que se formou. E é ruim tanto em dia de chuva como em tempo bom também, né, Joel? Tempo bom, levanta o poeirão aqui, partida a carro e não sobe, é pior ainda. E quando o tempo está bom, Caco, o carro desliza, entendeu? Porque você tira de uma pedra, vai para o outro carro, cai fora, o carro desliza. Moto não segura aqui. A moto caiu já. Caiu várias motos na minha filha. Você vai dar com a creche ali, Caco, ó. Sim. Os ônibus tem que fazer a volta aqui. Já aconteceu de voltar várias, várias vezes, ó. Porque ali tem uma creche, ó. Fica ruim até para as pessoas se locomoverem, né? Mobilidade urbana. Sem dúvida nenhuma. E o perigo, porque esses dias um ônibus parou aqui devido a esse problema e quase caiu contra essa casa aqui, ó. Que levou alunos nessa creche ali, ó. Tem que vir e se locomover até aqui, ó. E daí chegar até naquela creche ali. De que maneira, como que vai subir por aqui, ó. Onde que é a creche? Ali, ó. Aquela casa laranja ali, ó. E tem que deixar as crianças ali na creche. Todo dia. Eu estou aqui dois anos e pouco já, morando aqui. E há um ano e meio consiste nesse caos aqui. Aqui é um caos. A nossa rua aqui é um caos. Entende? Quando o tempo está bom, é uma poeira desgraçada aqui, tá? Quando chove, aí vira um inferno isso aqui. Porque a água que desce de lá de cima não tem bueiro. Aqui tinha um bueiro aqui. Que lugar que tinha um bueiro aqui? Tinha um bueiro aqui, ó. Tinha um bueiro aqui. Tinha um bueiro aqui. Coestal, porque ele não cruza pelo lado, ele vem bem pelo canto. Isso aqui entupiu, quebrou. E Coestal, a gente já foi falado. Eu já falei, todo mundo falou. Entendeu? Parece que entra no ouvido e sai na bunda a conversa aí. Porque o pessoal está deixando nós ver navio aqui. Nem dá para ver mais o bueiro onde quer. A gente paga o IPTU certo. Eu trabalho de noite, então não tenho nem tempo de escutar muita rádio. Eu nem sabia que não era para pagar o IPTU. Que se eu soubesse, eu não tinha nem pago. Eu acho que fui o único aqui do nosso bairro que fui lá e paguei o IPTU esse ano. Mas não me queixo, entendeu? Eu estou fazendo a minha parte. Só acho o seguinte, que o pessoal deve fazer a parte deles, entendeu? Porque a gente colocou aquela tropa lá. Então eles têm que fazer por merecer, entendeu? Eles têm que fazer por merecer. E dar uma olhada aqui e subir aqui. Subir aqui, sobe de moto, de patroa, o que quiser. Sobe aqui e dê uma olhada aqui. Isso aqui está o inferno. Isso aqui está o caos, entendeu? É gente caindo de bis, é gente subindo. É a senhora subindo de bengala ali que tem que subir de quatro. De arrasto ali, porque não sobe. Bom, agora a gente está aqui na entrada do ginásio de esportes do Morado do Sol. Joel Bernardini vai contar para a gente a história. Caco, eu sou morador aqui quando o ginásio foi construído. Eu moro logo em cima aqui. Veio do começo, acompanha aí. Agora eu acho que vamos convidar você para jogar um esporte, que nós ia brincar de bola ali dentro do ginásio. Quanto tempo foi construído? Ah, já faz uns dois anos. Foi inaugurado? Não foi. Foi concluído? Não foi. E está nessa situação que a gente vai verificar agora. A maior resposta que até hoje é o BPS para qualquer um. Aonde que foi as paredes do ginásio? Ginásio sem paredes não é ginásio. Mas vamos convidar você para se nós conseguir passar nesse mato aqui para chegar até nós. Vamos lá, essa é a entrada. Vamos chegar lá. A piazada para jogar bola tem que trazer o rodo de casa para jogar bola aí. Nós vamos concluir agora. E o prefeito disse que o pessoal está depredando, mas tem que quebrar mesmo, porque isso aqui, Caco, não está concluído? Mas por que não concluíram? Você sabe o que aconteceu ou não? Eu acho que o prefeito guardou o dinheiro dele. Deve ter construído uma casa, porque os tijolos das paredes não tem até hoje aqui. Além de vocês não terem um loteamento, uma infraestrutura boa, vocês também não têm atividade de lazer aqui, né? Olha esse ginásio aqui, chove mais dentro que fora. Bom, começando aqui. Já vou começar a ver os banheiros aqui. Olha a conclusão dos banheiros deles. Mas isso foi destruído também, né? Foi destruído. Vamos ver aqui. Mas por que que destrói? A piazada não consegue jogar bola? Falta parede. O ginásio não é fechado. Está totalmente depredado. E o prefeito acha que o pessoal está depredado, mas também não tem ginásio, não tem porta, não tem parede. A porta aqui é destruída também. Está continuando a falar aqui, então, desse ginásio que está abandonado, né? Que foi investido o recurso público. O dinheiro, o nosso dinheiro, que nós pagamos os impostos, né? Para não estar concluído e ver a situação que está esse ginásio aqui. E não é de hoje, Caco. Já faz tempo que está assim. Já você já pode ver agora, né? O ginásio desse tamanho não está fechado, não tem parede. Sobe mais dentro do que fora. Você deixaria seu filho jogar bola aqui no Médio Ságua? Não deixaria, é mais perigoso. Está chegando a acumular água já, né? Não, está acumulando. E hoje ainda está pouco, mas tem dias que a água vem no meio da quadra. Já está quebrado ali? Como a gente pode perceber? Está totalmente destruído. Daí agora vamos... Um ginásio desse que poderia ser fechado para nós usar, nós da comunidade, fazer reuniões que nós precisemos. Não temos um ginásio desse. Olha lá, está fazendo o lixo lá. E a prefeitura não se manifesta. Nunca vi ninguém limpar isso aqui. Nunca vi ninguém limpar até hoje. A gente sempre está acompanhando. Lá no canto você vai ver o tanto de lixo que tem lá no canto. O lixo já está... O lixo está acumulado. Não, e aquela campanha da dengue que eles estão fazendo aí. Aqui é o maior ninho de dengue, se for ver. Sempre, mesmo com o tempo bom, fica o acúmulo de água aqui? Sempre, sim. Acúmulo de água. Pode ver, não tem nenhuma saída de água nas laterais. Completamente até... Não tem escoamento aqui nada. Não tem escoamento nem de água. Vamos dar uma olhadinha nesse outro banheiro aqui, Cato. Só para você ver a situação que está. Olha só. O estado, a sujeira, o abandono, a destruição aqui do ginásio. E aqui é para secar com os vestiários masculinos e femininos. Tem nome esse ginásio? Eu acho que vai ser ginásio municipal Nelson Guindani. Olha aqui, olha. Aqui está um pouco escuro, mas dá para ver. Olha a sujeira. Está completamente destruído. Que adianta, o dinheiro é nosso, onde que vai aí? Tem que tirar uma foto. E se alguém, de uma maneira ou de outra, fez com que viessem parar esses entulhos aqui, foi porque não foi concluído o ginásio. Não foi concluído. Não adianta que eu não culpava a operação. Tem que ter um banco de madeireiros. Se tivesse pronto, fechado, isso não aconteceu. Se tivesse porta, uma pessoa responsável do ginásio, não ia acontecer isso aí. Não ia acontecer. Não tem ninguém responsável. Bom, a obra não está pronta, né? Não vimos ninguém responsável. Não vimos nenhuma condição. Está na mesma situação de sempre. Boa amizade. Ainda no loteamento Morada do Sol. Joel, o que acontece aqui, Joel? Aqui, Caco, a gente já entrou em vários contatos com a Melissa, igual a minha mulher estava falando contigo antes. Melissa da setor de engenharia e planejamento. A situação desse terreno baldio aqui que está, o mato já está tomando conta, o mato já está invadindo até o meu terreno. Eu não vejo se eu já apagar as pessoas para entrar no meu terreno aqui, porque o mato invade tudo. Igual as estações, essa água aqui que está vindo, Caco, eu quero te mostrar essa água aqui, se você conseguir filmar bem no chão, essa água aqui é uma fossa. Essa água aqui, quando dá muita chuva, lá no meu terreno, lá na frente. Ela vem de onde, essa água? Vem da parte de cima. Aqui, Caco, é um esgoto a céu aberto. Já entrei em comunicação com a prefeitura, não uma vez, várias vezes. E nada foi resolvido até agora. Aonde que está esse esgoto, hein? Esse esgoto sai daqui, por aqui. Se nós ir acompanhando, Caco, até lá embaixo, você vai onde que esse esgoto vai parar? Lá embaixo, na parte da rua de baixo, lá. E o cheiro aqui é muito forte? Dia de sol, ninguém aguenta. Daí a gente está sendo obrigado a sentir cheiro. O esgoto, a gente é obrigado a usar essa rua, que nós já estamos descendo aqui para ver a situação da rua. Dilma, as pessoas construindo, as pessoas estão construindo aqui no bairro. Até a gente, várias vezes eu notifiquei, as pessoas, olha, depois que terminar de puxar caminhão, caçamba, pega e dá uma ajeitada para nós, os caras que nós somos obrigados a chamar a prefeitura. E a prefeitura já não vem, então nós fiquemos aqui, sempre vendo os navios aqui. E situação, vamos acompanhando aqui, Caco, você vai ver o esgoto, onde que ele está descendo aí. Aqui não é de hoje, já vai uns dois, três anos. E o bairro hoje é um bairro bom, né? Falta é infraestrutura, tem... Agora o nome da rua é muito bonita, né? Rua da Amizade. Mas agora está ficando na rua do nervosismo, porque a gente está cada vez mais nervoso, né, Caco? Porque olha as condições de eu colocar o meu carro nessa subida aqui, ó. Ou descer, subir às vezes sobe, descer às vezes não desce, por causa dos buracos. E olha os matos aqui, ó, situação, estão tudo abandonado, ó, totalmente abandonado, ó. Não tem ninguém para dar a infraestrutura aqui. Então, e o esgoto está correndo, ó. O esgoto vai indo, ó. Vai descer lá na rua debaixo. Lá na principal ele acaba escoando. Até onde você tentou subir antes, Caco? Você já viu a situação, você mesmo comprovou que a situação aqui não tem como subir aqui. E, ó, na outra reportagem que eu falei que vou ter que comprar um jipe, que eu acho que vou ter que comprar meio logo, que não, não vou subir mais um jirico. E a situação aqui... Aqui já está mais complicando a rua. Não, olha aqui, ó. Você vai ver, parece até os canos acima aí embaixo aqui. Tão buraco que está acontecendo aqui. Olha aí, realmente uma situação complicada para quem... Nossa, aqui não tem condições, Caco. Um problema de mobilidade urbana que enfrenta aqui a morada do sol. Chegou situação precária, e não é de hoje. Daí o que eles fazem? A prefeitura veio, uma vez, passa a máquina aqui, joga os barros para o lado, e está bom para eles. É que o prefeito não mora aqui, né? O prefeito deve ser asfaltado na frente da casa dele, porque a situação que nós temos aqui... Olha aqui, ó, o cano da Cimaiá. Acontece de... Estourar esse cano, ó. Estourar cano, veículo ficar atolado aí também? Não sobe, não sobe, já teve veículo que caiu dentro do buraco ali. Aqui, então, entrado numa residência, a residência do Humberto, ele tem dois veículos, encontra essa dificuldade para entrar na sua garagem, na sua residência. Humberto, essa situação persiste por quanto tempo? Ah, esse já faz mais de dois anos que está assim, né? Já reclamou, já tentou? Já foi reclamar, já foi na prefeitura, já foi... Procurei um de vértices para o pessoal da prefeitura para resolver problemas, não dão bolo, não resolvem. Eles vêm aqui com as máquinas, dão uma disfarçada, jogam uma britinha ali e vão embora. E fica essa situação, filho? A situação não conseguia nem sair de casa. Isso que hoje ainda... Isso que eu ainda... Não está chovendo forte, né? O estado que está nas ruas aí, se vocês precisarem de... De um serviço de socorro, de urgência, aí do SAMU, bombeiro... Sem condições. Nós temos que pegar, levar o pessoal no colo, até lá embaixo do asfalto, para poder ir para o médico. Infelizmente é essa a situação, aqui no bairro. Então, pessoal, essa é a história do loteamento Morada do Sol. A gente acompanhou vocês aí nesse sábado, mostrando todas... Mostrando tudo que está errado, né? É uma preocupação, uma reivindicação da comunidade. E agora, o que vocês esperam? O poder está nas tuas mãos, Guindani. Agora é contigo. Eu acho que todos aqueles vereadores que bateram na minha porta, pedindo voto, que prometeram, eu acho que agora eles devem vir para o bairro e ver o que tem que fazer. Não esperar mais um ano passar, dois. A política, a nova eleição está começando. O povo está marcando o que está acontecendo aí. E eu não aguento mais. Prefeito, Guindani, é sempre aquela perguntinha que eu sempre digo. Cadê você? E agora você não apareceu aqui. E aí Obrigado.